Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, que aborda a temática de mercados agropecuários e a gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, a gente tem como título, Enquanto tarifas são retiradas, o queijo brasileiro continua premiado. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o Projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Está comigo hoje Ronei Volpe, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA e da Câmara Setorial de Leite e Derivados. Seja bem-vindo, Ronei. Nossa saudação a todos os nossos companheiros, produtores de leite, técnicos, colegas da CNA, aos diretores, enfim, todos os produtores industriais, instituições e todas as questões que são envolvidas, então, na cadeia lá que teve leite. Obrigado, Ronei. Bom, para início de conversa, o que a gente vai tentar trazer aqui uma luz é com relação à pecuária de leiteira nacional. Então, a gente tem alguns pontos aqui para balizar esse início de bate-papo nosso, principalmente, Ronei, no sentido de expor para os nossos ouvintes aqui como é que o setor tem se comportado hoje, o que a gente está em vista de desafios e como é que a gente tem, principalmente a gente, quando eu falo, no âmbito do produtor, como é que o produtor tem visto isso hoje, como é que é o desafio, o que o mercado está sinalizando para esse produtor hoje. Bem, Tiago, eu poderia dizer que a cadeia láctea e, por ser consequência, então, a produção primária de leite, que nos afeta a CNA, é uma das mais complexas e mais desafiadoras que existe no agro do país. Nós poderíamos dizer que, lá nos anos 80, na edição do Plano Cruzado para frente, o Brasil era o maior importador mundial de leite. E, a partir daí, com um intervalo de em torno de 30 anos, nós chegamos a praticamente a autossuficiência. No início dos anos 2000, até a nossa balança comercial se positiva. A partir daí, também com o aumento de consumo, com o aumento da população, nós estamos praticamente autossuficientes, mas ainda com a dependência de pequeno percentual de importações, que vem praticamente toda do Mercosul, onde temos tarifa zero. De 2014, 15 e em diante, nós estamos sofrendo com uma certa estagnação do volume de produção. E por vários motivos, né? Entre eles, acréscimo do percentual inflacionário, nós temos situações de dificuldade de sustentabilidade dos produtores, e assim por diante. Então, estamos aí, vamos dizer, andando de lado, na faixa de 35 bilhões de litros ano, né? Com o Minas Gerais, continuando sendo o principal produtor, logo em seguida, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás. Então, que são os países mais... maiores produtores e mais responsáveis por esse volume todo. É, só para complementar, Rony, para a gente não perder o gancho aí, já que você colocou essa questão da dificuldade aí, da produção andando de lado, né? A gente traz alguns números aqui só para elucidar. Por exemplo, um dos desafios hoje que o produtor tem vivenciado no campo é com relação a custo de produção, né? A gente teve aí, pelo projeto Campo Futuro ano passado, um acompanhamento aí de algumas praças, e fechou aqui um aumento de custo de 18% em relação a uma média aí dos principais estados produtores, né? Isso, só lembrando, que vem também do ano desafiador, que foi 2020, né? Que essa alta foi até maior. Isso é um dos pontos que trazem para o setor esse crescimento modesto, vamos dizer assim, na produção nos últimos anos, né? Com certeza. E a partir do advento da pandemia do coronavírus, da Covid-19, nós tivemos assim um pandemônio com relação aos mercados em si. E no caso do leite, que no Brasil ele praticamente só atende o mercado interno, ele praticamente participa muito pouco ainda do mercado internacional, internacional, nós deparamos, então, pelo que a Tereza Cristina, a nossa ministra da Agricultura, classificou como tempestade perfeita. Por que tempestade perfeita? Porque, pelo lado dos custos, além de um aumento, assim, extraordinário nos custos de produção, principalmente ligados à questão de insumos, como soja, como milho, e também equipamentos, componentes, fertilizantes, etc., que são dolarizados, nos trouxeram, assim, um aumento de custos extraordinário. E o próprio poder aquisitivo do consumidor não nos permite repassar essa questão toda para frente. Então, reprisou na produção de leite e nós, com isso, tivemos, então, grandes dificuldades de sustentabilidade e, consequentemente, não só por esse motivo, mas por outros também, como a falta de sucessão ou desestímulo na produção, uma redução bastante grande, e está acontecendo até hoje, do número de produtores nos principais estados produtores. Aproveitando o gancho aí que você colocou, do consumidor aí, que é parte dessa cadeia produtiva e parte realmente interessante que faz a roda girar, como a gente diz aqui, a gente entra num outro ponto aqui da discussão nossa, que é a questão inflacionária, um dos pontos aí que chamou atenção no último ano. A gente tem no acumulado nos últimos 12 meses a inflação oficial do índice IPCA em medida pelo IBGE, no acumulado aí de 10,5%, e, em contrapartida, quando a gente trata aí dos itens de alimentação, eles também são um dos pontos aí, principalmente quando a gente parte para uma divulgação aí de alguns setores, como sendo vilões da inflação, e o leite é tarifado dessa forma em alguns momentos. Nesse sentido, a gente também traz aqui um dado do acumulado dos últimos 12 meses do IPCA, que aponta que com a cesta de derivados esse crescimento foi de 1,92% contra os 10,5% do índice geral. Na sua visão, Rony, essa prerrogativa aí do leite está com um índice um pouco menor do que o da inflação, exime um pouco do papel do leite como vilão da inflação? O leite jamais é vilão nesse aspecto. Ele é vítima como qualquer outro, entre aspas, consumidor. Nos leites fluídos, nós praticamente andamos de lado, mas não... Mesmo com uma inflação que ultrapassa a 10% no geral, a inflação de alimentos é maior que isso, mas o leite contribui, então, para que a população não leve o leite fluído, pelo menos, como vilão. No caso dos outros produtos lácteos, principalmente o queijo, eles tiveram um aumento um pouco maior, mas também não o suficiente para cobrir os nossos custos de produção. Só para ilustrar isso, Rony, desculpa te cortar aí, o índice de inflação do queijo, por exemplo, ano passado, que é o que a gente tem como foco nesse episódio também, foi de 2,5%. Então, assim, o crescimento também ainda é bem menor do que a inflação, o índice geral. Então, deflacionando, ele reduziu o preço, né? A grosso modo é isso. 2% nominal, deflacionando, ele reduziu o custo. E estamos experimentando agora, nesses primeiros meses de 2022, uns aumentos de preços nominais até bastante significativos, isso apontados pelos principais conselentes do país, seja a Minas Gerais, seja Santa Catarina, o Rio do Sul, o Paraná. Porém, isso diz muito respeito a uma redução, assim, bastante significativa da produção primária, uma competição muito maior. então, pela matéria-prima, leite, do que com o consumo propriamente dito. Hoje, nós consumimos menos produtos que há dois anos atrás. E isso é um desafio pela frente que nós temos, então, para voltar a equilibrar isso e, que, se a possamos exportar um pouco mais do que estamos exportando. o senhor começou a falar de exportação para trazer uma luz também sobre parte do título desse episódio. Quando a gente fala lá das tarifas retiradas, a gente traz agora uma visão do que a CNA tem agindo nesse sentido. A gente viu aí que, praticamente, essa medida foi uma medida para tentar controlar a inflação interna. Acabamos de colocar dados aqui falando que, basicamente, a parte de derivados lácteos não influenciou tanto assim no último ano e essa medida que foi publicada pela resolução da GSEX retira a tarifa de 28% na importação de queijo mussarela que vem de fora do Mercosul. Para isso, a CNA tem feito algumas ações, não é isso, Né? Com certeza. Nós tomamos iniciativa já imediatamente, a partir do dia 22 de março, porque fomos surpreendidos por essa portaria da GSEX ligada ao Ministério da Economia, em que, provavelmente, eles acompanharam os preços nominais que vinham crescendo nos últimos meses e olharam também a questão do queijo mussarela. No entanto, o impacto do queijo mussarela na inflação dos alimentos ou na cesta básica é praticamente nula, é minimamente impactante. Todo o setor reagiu no sentido que, isso, quando eu falo a todo o setor, através da Câmara Setoral, as instituições ligadas ao setor inteiro, indústrias, produtores, o próprio governo, o próprio Ministério da Agricultura, essa medida, ela não vem impactar ou reduzir significativamente a questão de inflação dos alimentos. e falando especificamente em queijo, praticamente ela é nula. Não concordamos em absoluto, também, em aumento, em continuar essa inflação de alimentos aos consumidores. Nós, além de produtores, também somos consumidores e sabemos o quanto está difícil essa questão. O que talvez temos que olhar em termos estruturais pela frente é também acompanhar as margens de cada segmento. E nesse ponto, talvez, quem tenha mais poder de barganha seja, então, o setor varejista, em detrimento às indústrias, em detrimento aos produtores, que é o elo, talvez, mais fraco de toda a cadeia produtiva. Só complementando a questão da resolução GSEX 317, uma vez publicada a CNA imediatamente emitiu uma nota técnica, emitimos uma nota técnica sobre isso. E, dois dias depois, por uma situação bastante emergencial, convocamos a Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, onde, por unanimidade, as instituições e as empresas, as instituições dos produtores, manifestamos, então, uma contrariedade a isso, mas, com toda, vamos dizer, a segurança de fazer uma coisa coerente, então, com contatos com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, para nós, talvez, revertermos essa questão, não em detrimento do consumidor, mas, sim, para não desorganizar uma cadeia produtiva que já vem vindo com dificuldades a tempo. Isso é um dos desafios do produtor também em relação ao monitoramento e a gestão da atividade dele é a possibilidade de agregação de valor. Esse é um outro ponto que a gente tem como instituição aqui, tanto o CNA como o Senara acompanhado, incentivado, que o produtor tenha isso, e, quando a gente fala de leite, especificamente, a gente está colocando como uma alternativa a produção de queijos artesanais, que é um mercado que vem crescendo, vai ganhando corpo, a gente no último Mundial em 2021 na França levou 57 medalhas das 331 distribuídas, então, o produto que a gente está fazendo é um produto interessante e reconhecido mundialmente como de qualidade. E, para isso, Ronelli, você acha que esse movimento é algo que realmente tem ganhado força, o produtor tem encarado isso como realmente uma nova alternativa de receita para atividade? Com relação aos queijos artesanais, Tiago, essa iniciativa da CNA, do sistema CNA-CENAR, é extremamente estratégica e importante. Os queijos artesanais, e agora com uma possibilidade de serem formalizados, de serem legalizados pelas diferentes instâncias de inspeção, seja ela federal, seja estadual, seja municipais, eles têm um nicho de mercado bastante interessante e bastante, vamos dizer, aceito pelos consumidores. Então, essa iniciativa da CNA de promover um prêmio de queijos até artesanais no país, vem com certeza fortalecer a nossa cadeia produtiva, aproximar e envolver as instituições junto ao consumidor também, desmistificar um pouco as questões sanitárias, as questões tecnológicas, as questões nutricionais, até tido, até como as questões culturais também podemos citar, porque os queijos são consumidos e fazem parte da dieta das pessoas desde a antiguidade, e simular um mercado consumidor para isso e, com certeza, outros estados além da questão nacional de termos de queijos artesanais que estão sendo promovidos, então, com esse prêmio da CNA, várias iniciativas também estão se tornando, estão se fazendo a nível de alguns estados produtores, ampliando, além dos queijos artesanais, também os demais queijos. Para você ter uma ideia, Tiago, da importância da questão dos queijos, nós podemos dizer que, talvez, em torno de 40% de toda a produção de leite nacional é direcionada para queijo. Isso não é brinquedo. Isso são, aproximadamente, 15 bilhões de litros de leite ancianos que são transformados em queijo. Então, um mercado extremamente interessante, importante e de grande valor nutricional para o nosso consumidor. Bom, caminhando para o final desse episódio, a segunda parte do título faz menção a queijo brasileiro continuar sendo premiado. Essa é uma iniciativa que a CNA tem apoiado e tem feito ações junto ao CENAR para promover essa questão produtiva no campo. O Ronei explicou muito bem a questão de um dos pontos que o produtor tem sofrido com relação a essa disputa comercial com relação a retirada das tarifas de importação de queijo fora do eixo Mercosul. Então, isso impacta o setor e a busca para o produtor por agregar valor na sua produção pode ser um viés que a gente tem apoiado por essa iniciativa dos prêmios para a produção artesanal. Esse ano o destaque da CNA do Prêmio 2022 é para o setor de queijos. Então, a gente está aí com inscrições abertas. Nesse sentido, a iniciativa tem como foco estimular e incentivar o crescimento desse mercado. O evento vai ter três categorias que vão ser avaliadas por um júri técnico quanto ao aspecto global, cor, textura, essa questão da qualidade que o Ronei colocou aí é importante justamente nesses quesitos e dessa seleção serão retirados cinco finalistas por cada categoria inscrita. Com relação às inscrições, então, elas foram abertas agora no dia 22 de março e vão até o dia 22 de abril. O regulamento e o próprio processo de inscrição você pode encontrar aí no nosso site no www.cnabrasil.org.br e aquele produtor aí que tem o produto artesanal, o queijo como carro-chefe da atividade que queira participar pode acessar lá e conferir e fazer a sua inscrição. Em um setor extremamente pulverizado como a Pecuária de Leite Nacional com tanta diversidade produtiva e comercial na verdade, a gente tem aí o produtor tem o desafio de sempre tentar focar naquilo que realmente interessa que é ter dinheiro no bolso e para isso a gestão de custos e a estratégia de mercado é algo que tem que acompanhar o dia a dia dele. Entender essa prerrogativa de mercado principalmente para se posicionar com relação à comercialização alinhando em uma boa estratégia e até mesmo a possibilidade de agregar valor na comercialização como a gente disse aqui pelo lado da produção dos artesanais do queijo artesanal são pontos que provavelmente irão manter o produtor na atividade e dar mais segurança para que ele continue executando aquela atividade que ele exercita há muito tempo. Caminhando para o final eu quero agradecer aqui o Ronei mais uma vez pela disponibilidade para atender a gente nessa conversa obrigado Ronei. Nós é que agradecemos Tiago pela oportunidade de em nome da Comissão de Leite Nacional da CNA essa oportunidade de conversar com nós principalmente com nossos produtores com os demais ouvintes desse podcast muito obrigado e estamos sempre à disposição para tratarmos assuntos relativos então à nossa cadeia produtiva como já falei extremamente complexa mas muito grande. Obrigado Ronei e queria agradecer também todos os ouvintes que nos acompanham esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro de Gestão e Mercado até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro Gestão e Mercado com Tiago Rodrigues um podcast do Sistema CNA Senar